Meu nome é André Polo e eu sou professor aqui da Universidade Federal do ABC desde 2009. Desde a minha iniciação científica na Universidade de São Paulo, onde eu fiz a minha graduação no Instituto de Química, até o final do meu doutorado e os pós-doutorados, a minha intenção tem sido usar a luz solar para converter essa luz em outro tipo de energia. E para isso é usada a fotoquímica e a fotofísica. Então o foco dos meus estudos tem sido o uso e compreensão de processos fotoquímicos e fotofísicos na conversão de energia solar em outros tipos de energia. Um desses tipos de energia que a gente tem trabalhado é exatamente a conversão da luz solar em eletricidade, que é um dos problemas, um dos grandes problemas a serem enfrentados no futuro. Então para isso a gente tem investigado células solares de terceira geração, ou seja, não são aquelas células que você já vê por aí disponíveis no mercado. Essa terceira geração de células solares, elas vêm sendo estudadas já há uns 30 anos e ela tem vários pontos de evolução. Um tipo de célula solar que começou a ser bastante investigada na década de 90 são as células solares sensibilizadas por corantes. Essas células, elas são capazes de converter a luz em eletricidade usando basicamente processos fotoquímicos e químicos, de tal maneira que a gente tenha um processo de conversa de energia totalmente regenerativo. Então desta maneira a gente usa compostos de coordenação ou compostos químicos bem coloridos que sejam capazes de tingir, ou de uma maneira mais técnica, sensibilizar a superfície do óxido de titânio, que é branca, que é uma substância branca. E essa substância acaba sendo sensibilizada e é capaz de converter essa energia solar em eletricidade. Mas veja, a gente não está falando de trabalhar com células grandes. O que a gente trabalha é na compreensão dos processos que fazem essa conversão de energia. Então para isso, em vez de usarmos uma placa muito grande, gastarmos muito material e demandar uma mão de obra em equipamentos de grande porte, a gente trabalha com células bem pequenininhas como essa daqui. Então notem que essa aqui é uma célula solar sensibilizada por corante, que ela tem uma cor bem vermelhinha, que é a parte exatamente do composto que acaba captando a luz solar e iniciando o processo de conversão de energia. Mais recentemente, com a evolução das pesquisas no campo, surgiu uma nova tecnologia, as células solares de perovisquitas. As células solares de perovisquitas, elas usam muito mais materiais inorgânicos, as próprias perovisquitas são materiais inorgânicos e deixam de usar compostos químicos. Então, desta maneira, a gente acaba entrando em um outro campo da ciência que é muito interessante, que é a nanossciência e nanotecnologia. Então, com isso, a gente continua investigando processos de conversão de energia em um novo sistema. E esse sistema são as células solares de perovisquitas, que são células como essas daqui, onde a gente tem, nesse vidrinho, por exemplo, quatro células que são as células de perovisquitas. Esse novo tipo de célula, ela acaba tendo uma vantagem muito grande. Enquanto as células solares sensibilizadas por corantes estão aí com uma eficiência máxima de 14%, as células solares de perovisquitas já estão atingindo 26,1%. E, mesmo assim, é importante que estudemos os processos para poder melhorar tanto a eficiência quanto a longevidade desse dispositivo. E é isso que nós temos feito aqui no nosso laboratório. Então, para nós avaliarmos como está sendo o comportamento das modificações que nós fazemos nas células solares, a gente usa um simulador solar. Por que é importante usar um simulador solar? No simulador solar, a gente sempre consegue a mesma intensidade e mesmo espectro de sol, qualquer dia, qualquer hora. Ou seja, a gente tem um mini sol dentro do laboratório. E, desta maneira, a gente consegue ver como as variações que nós fazemos nas células solares, elas acabam alterando a eficiência desse dispositivo. Então, para a gente poder fazer a medida e saber como está sendo o comportamento das células solares, basta a gente posicionar a célula solar de frente para o simulador solar e, posteriormente, para a gente medir qual está sendo o desempenho dela e como as modificações que nós fazemos na célula solar acabam acarretando na variação do desempenho, para melhor ou para pior. E, com isso, nós conseguimos compreender o processo de conversão de energia solar. Uma das modificações que nós temos feito na célula solar é usar quantum dots. Quantum dots são pequenos pontos quânticos onde a gente tem uma suspensão aqui desse quantum dot que ele tem a capacidade de se sobrepor à camada de perovisquita e oferecer a essa perovisquita uma proteção às intempéries. Dessa maneira, esperamos ter uma maior longevidade desse dispositivo. Uma das coisas que a gente faz é entender como que ocorrem os mecanismos dentro da célula solar. E esse aqui é um experimento que a gente pode fazer isso daí. Então, neste experimento, em vez da gente ter a luz contínua do Sol, como a gente viu anteriormente, aqui a gente tem uma luz praticamente monocromática e que ela tem uma variação de intensidade. Através dessa variação de intensidade, é possível que a gente tenha informações sobre os portadores de carga. Ou seja, como que elétrons e buracos, no caso desses dispositivos, como que eles conseguem fluir e o que pode acontecer para eles poderem se recombinar também. Essa recombinação é extremamente importante de conhecermos, pois, evitando a recombinação do par elétron-buraco, nós conseguimos aumentar a eficiência das células solares. Então, esse é um experimento que a gente tem feito e que é bem importante para a gente poder compreender cada vez melhor o funcionamento das células solares que nós estamos estudando.